Música Charlles é amãe, Charlles é bis, é fato Chaves é bis, é fato Vai vai, vai mu vai, mu vai, dá uma sarrada Assim Murilo, se é meu marido, assim Murilo Tá gravando já? Tá Disputa da maior sarrada Vai, Jor, maior sarrada que você conseguir Ah, perdeu o feio Vai, Cissi, maior sarrada Perdeu Vai, amor Que aí A presença Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Ei, Almeida Aqui tem Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Você senta no rosa Me deu onda Papai te ama Papai te ama Papai te ama Cordeiro top De Deus Que tirais O pequeno Ai, gente, só que eu cantava Cordeiro Top de Deus Quando eu tava com muito medo de alguma... Cordeiro top Pede Deus Gente, eu sou uma pessoa que eu não consigo pegar uma música e cantar ela certa Eu começo a fazer paródias Inventar umas palavras que não tem nada a ver no meio da música Mano, olha o tamanho das carpona, de verdade Muito maior que meu pé Olha lá Dá um pouco de medo sentar aqui, esse bicho pular nas costas É só sentar aqui o bicho No pescoço Tô confortável não Não vou ficar aí não Tenho medo? Eu tenho medo, filho Ah, é Pode pular sim Ei, Almir Tava sumida porque eu tava arrumando a tela do meu celular Arrumei Ainda tá meio bugada Mas vamos ver o que vai acontecer Fazer o que, né? Aquela assiste sempre se laça Eu não aturo Bra, bra, bra Estoura Estourou Pra todo mundo da minha família eu tenho um bordão Todo mundo Ei, Almir Tô apaixonado nesse hamburgo aqui de barbecue do Mac Pelo amor de Deus